Zezinho, hoje 7 de setembro você vai soltar aquele grito bem especial Independência do Brasil, né? Então tá aí, já estou preparado Olha aí pessoal, dia da Independência do Brasil, o Zezinho tá soltando o grito, né? Agora o Bob e o Jack eu não sei, ah, eles acordaram agora pessoal, mas eles estavam dormindo Olha como a milha é folgada, a milha fica em cima do Zezinho, do Jack Olha aí, esse Zezinho tá gritando hoje Independência, a Independência do Brasil, né? Então tá aí, só na tranquilidade, o Jack agora eu acho que ele não vai dormir não Já já ele vai dar o grito também da Independência, Zezinho cabe mais um, se você quiser Olha aí pessoal, o grito da Independência, o Zezinho tá soltando aí E o Jack e o Bob, eu não sei não, mas eu acho que ele não tá achando bom não Ele tá aí dormindo Zezinho, só pra encerrar, você quer dar mais um grito da Independência? Já tô terminando de gravar aqui Vamos? Isso, é isso aí, grito da Independência E aí